A pergunta que não quer calar, cadê o vida de jovem? Salve, molecotes! Beleza? É que eu adoro essa música pra mais um vídeo. Rapazes, eu tô passando o vídeo de hoje aqui pra conversar um pouquinho com vocês. Então, mano, já deixa o seu like aí, compartilha esse vídeozão pra galera que assiste o canal aí. Demorou, rapaziada? Há muito tempo aí a galera tá me cobrando, vocês tão me cobrando, sobre o vida de jovem, né? Porque tá demorando pra sair, tá acontecendo um monte de coisa aí, mano. É uma longa história que eu não quero fazer. Eu só quero passar aqui, rapidão, eu quero que esse aqui seja um vídeo rápido. Pra eu passar aqui pra avisar vocês que amanhã tem vida de jovem, demorou? Amanhã, moleque. Você vai colar, você vai colar, seu vagabundo, seu vagabundo. Então, mano, amanhã tem vida de jovem, demorou? Eu espero que vocês estejam lá, compartilhem lá, deixem o like de vocês que tá top. O episódio de amanhã tá top e a continuação da história tá top. Lembrando que está acabando a temporada, meus parceiros, tá acabando a temporada. Vamos ver o que vai acontecer, será que o vida de jovem vai acabar, o que vai acontecer, demorou? Vamos ver, logo eu faço um vídeo explicando tudo o que aconteceu e o que tá acontecendo, o que vai acontecer também, demorou, rapaziada? Com as séries, com o canal. É... Mas, manos, vamos aproveitar. Amanhã tem vida de jovem, então, mano, chega arregaçando. Logo tá chegando o último episódio e o último episódio será inesperado, mano. Então não perca, mesmo que demorou um tempinho pra sair. Pode ficar tranquilo que agora vai sair dia sim, dia não aí, demorou? Então, mano, vamos que vamos que a série está maravilhosa, rapaziada. Então, demorou, era só esse avizinho que eu queria dar pra vocês. E, ó, é o seguinte, outro aviso, rapaziada, pra quem não sabe, eu lancei um vídeo de Valorant no canal. E eu estou fazendo, eu tô jogando campeonatos e tal de Valorant, eu tô participando de um time. Então, mano, se você quer me apoiar, esse time quer torcer, quer entrar nas lives lá que nosso time tá jogando e ver, mano, que é muito top a energia, demorou? Se você quer fazer isso, mano, o link do Discord do time tá aqui na descrição, demorou? Entra lá e também, se você quer entrar no grupo do WhatsApp que eu vou fazer do time, tá ligado? Pra quando tiver as lives do campeonato, vocês estiverem lá, eu vou fazer um grupo no WhatsApp. Então, mano, corre no meu Instagram, arroba adressicode e me chama lá, demorou? Fala adressi, quero participar do grupo do WhatsApp que eu vou colocar você lá, demorou? Então, mano, era isso, os avisinhos que eu tenho pra falar pra vocês. Todos os links estão aqui na descrição, arroba adressicode e meu Insta, tamo junto. Vou tá respondendo geral que me chamar lá, demorou, rapaziada? Valeu, tamo junto, seus lindos, um beijão, é, e fui, moleque, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho